Fala galera, aqui é o Vini, trazendo o próximo vídeo E dessa vez eu estou aqui com o Pokémon Gaia para enfrentar o oitavo ginásio, o último ginásio Que eu descobri que na verdade era do tipo terra e não do tipo pedra, o que é mais interessante E eu tomando um spoiler de qualquer amega desse ginásio numa thumbnail de um vídeo de um gringo Então eu sei o que eu vou esperar aqui dentro, mas eu já estou preparado E a gente fez uma mudança na equipe, vocês decidiram no último episódio Que Noivern entra dentro da equipe no lugar de Breviary Então está aqui o que é o nível 55 com a Nature Care, Mild Nature Então o do Special Attack dele está bem fortinho Ele tem bastante Speed também, com a habilidade Infiltrator E ele está com Dragon Pulse, Flamethrower, Air Slash e Fly Então ele está bem bom, está bem legal de usar ele Vamos lá, estamos com o Xoxoca na frente, ginásio de terra Xoxoca é uma boa opção Temos aqui Vibrava, Aurora Beam, vezes 4 Aqui vem o Raidon Surf, vezes 4, beleza É, eu acho que vai ser bem fácil Hum, é Puzzle de Strength Ok, então a gente precisa pegar aqui o HM Strength Que na verdade eu não ensinei para ninguém ainda, né Ahn... Cisora, você vai ter que fazer um sacrifício aqui Desculpa, mas... Ah, você já tem o Cut, é verdade Ah, não dá Para quem que vai o Stranger? Não, você não O Xoxoca está como, mano? Eu não vou tirar o Bite, eu tiro o Bite Ah, eu vou tirar o Bite, velho Dano esse Bite A gente tem Crunch, a gente tem ataques melhores Tá, então vamos continuar aqui Vai ser de boa Derrotar a maior parte deles vai ser bem tranquilo, creio eu Então, não vamos ser grandes dificuldades aqui Eu acho que o difícil mesmo vai ser fazer o Puzzle, né Ah, eu empurrei demais sem querer, beleza Tem que sair para resetar Tá bom, vamos ter que ver Com calma Qual que é o caminho correto, né Bom, é aqui Coloca lá, empurra para cá E beleza Primeira parte do Puzzle concluída Agora a gente abre para cá Bom, vamos ver se vai ser difícil mesmo, né Eu estou achando que não vai ser tão difícil, não Eita, Gastrodon Esse aqui é o tipo de Pokémon que a gente precisa do Tortera Para mandar o Razor Leaf Beleza Ah, temos dois botões agora Beleza, esse aqui é aqui Esse aqui é aqui Esse aqui é aqui Esse aqui É aqui Ou não Ah Tá, esse aqui é aqui Esse aqui é aqui Ah, não, dá para fazer Dá para fazer ainda Dá para fazer ainda Ai, calma O cara me viu, beleza Mas dá para fazer Dá para fazer Vamos com calma Que dá para completar Tá, esse aqui Pega aqui Tá, tem um portal Volta Ah, ele volta para o começo Não, eu empurrei demais Ok Ok, acho que agora eu sei Eu acho Não era para fazer aquilo ali Calma aí Tá, esse aqui vem aqui Eu passo aqui para baixo Esse aqui vem para cá 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 Aí eu empurro esse aqui para cá Subo com esse para cá E aperto ele ali E beleza Finalmente Meu Deus do céu Esse aqui foi chato Esse aqui demorou Para caramba Vocês não tem noção Obviamente não é isso Obviamente não era para fazer Ou era sim Calma aí Tem uma pedra ali Que literalmente Não dá para mover Tá, esse aqui volta para baixo E reseto Ok Tá, vamos enfrentar você logo Depois eu vejo Como é que passa ali Cabeçais em Toad Tem que trocar Sorterra aqui Resolife Deleuze Ok E foi Finalmente Nossa senhora Esse puzzle aqui Não, tem mais Ah não Por que esse puzzle não acaba Ah não Calma aí Vamos não perder aqui Essa batalha Ah, acabou o PP Eita, acabou o PP Vou ter que sair para curar Ok 58 Nossa, ele está upando demais O Blastorres, velho Não era para ele estar Tão upado agora O problema é que eu estou Só ele Ele está pegando muito XP Mas beleza Vamos curar então E depois a gente volta lá Onde que eu sento o Pokémon mesmo Eu não lembro Ali embaixo Não É só uma casa com o tetra vermelho É aqui, ok Caramba, esse ginásio tem um puzzle muito chato Tem um puzzle muito chato Mas estamos indo fazendo aí No que der, né, velho E vamos lá Aqui, tá Aqui eu errei de trouxa mesmo Calma aí Aí é literalmente empurrar a pedra para cima Porque eu achei que não ia estar ativo o Strength ainda Aí eu fui correndo que nem um louco Boa E está aqui o líder Bom, vamos derrotar ele logo, né Porque, mano Eu não estou com paciência mais, não Depois dessa aí Na moral Opa, o Gassodon tinha que ter trocado para o Ávlon Tá, mas ele está no nível mais baixo do que eu esperava que ele tivesse Tá, o Garchomp vem aí Shellshock Nossa, 52 só Achei que ele ia estar 55 no mínimo Mas se bem que ele está forte Olha isso Olha o dano dele, velho Eu achei que o Aurora Bean ia derrotar ele Pode botar Temos o Pixel, eu acho Usar o Moonblast aqui Ai Eu acho que temos um problema Ele é muito forte O que é isso? O que é? Mano O que é isso? Como é que esse Mega Gachump é tão forte? Como é que ele é tão rápido? O Mega Gachump não era para ser tão rápido assim também Pô, o que aconteceu ali? Eu, assim, eu devia ter Mega evoluído Eu concordo que Eu devia ter apertado o botão da Mega do Blastoise o mais rápido possível Vamos mudar aqui a nossa estratégia Vamos de Mega Blastoise logo de cara Não vamos errar aqui a troca para o Ávlon Acertar aqui o Resolife Matar Mano, dá o Choque de volta Agora a gente está Mega E, mano, a gente vai mandar o Aurora Bean Vai pegar de primeira Que a gente não vai errar o ataque também E é agora, mano Mega Gachump versus Mega Blastoise E o nosso Aurora Bean vai matar ele de primeira Para ele aprender a não sweepar o nosso time Tá bom? Escadril, dá para ficar Temos o Mega Blastoise aqui Agora vai levar o resto do ginásio bem tranquilo Então, estamos de boa Mas, caraca, foi uma surpresa aquele Gachump ali daquela hora, hein? Conseguimos aí a Tectonic Badge A última insígnia Tem M26 Earthquake, né? A gente não precisa porque a gente já tem E podemos sair aqui do ginásio Finalmente, depois de um puzzle chato De um Gachump inesperado Na verdade, ele era esperado Porque eu tinha recebido spoiler Mas eu não achei que ele fosse sweepar tão fácil Ainda bem que Que deu para passar de boa, né? Mega evoluindo, né? Eu tinha esquecido de Mega evoluir Foi basicamente isso E agora temos um deserto Para passar aqui Vamos ver Onde que a gente consegue chegar Então vamos trocar aqui Para enfrentar esse Barbaracle Beleza, Aurora Não é nada que o Earthquake não resolva E beleza Deu também o Sullivan Aqui tem Dodril Vamos trocar o Pokémon da frente A gente não usou o Kel Praticamente nenhuma vez Então vamos usar ele um pouco aí Ih, eu não tenho Rock Smash Vai ficar sem A não ser que eu precise de Rock Smash Para prosseguir no jogo Eu não vou ensinar para ninguém Vamos ver onde a gente consegue chegar Eu não tenho a noção De quanto tempo está esse vídeo No momento Por causa do Por causa do Do ginásio Porque eu cortei muito tempo Que eu fiquei Perdido lá Sem saber como resolver o puzzle, né? Tem bastante coisa Que não está no vídeo Que eu fiquei lá Fazendo várias tentativas E foi um saco É, beleza, né? Vamos indo aí Esse deserto aqui Da hora A musiquinha é da hora também E vamos ver se a gente chega Em algum lugar útil, né? Porque agora a gente deve estar Indo no caminho da Victory Road, né? Que a gente tem que Enfrentar o campeão Então eu creio que o nosso Objetivo seja chegar Lá, né? Então Deve ser nessa direção Talvez aqui para cima Aqui vai ter só o Elixir E caramba Aqui tem bastante Pokémon, velho Está precisando de um Repel, hein? É para onde? Eu estou perdido Eu já vim para cá Não vim? Acabei de descer dali Beleza É para baixo aqui Com certeza Bom, vamos indo, né? Ih, eu vou carona, velho Calma aí Vamos ter que trocar Porque o carona é perigoso Shellshock vai ter Eita Então vai tomar o Earthquake, né, mano? Colocou o Torterra ali Para tomar o Earthquake Opa, chegou o Boker aí Ei Eu vejo que você conseguiu A Tectonic Badge do Reacher Eu fiquei cansado De ajudar o professor Então eu decidi Tentar por eu mesmo Vamos dizer que O desafio do ginásio Não é para mim Então ele desistiu, né? De pegar as Insignias Que tal uma batalha Pelos velhos tempos? Ok, ele vai me curar Ele falou para não ficar em pânico Que ele ia me curar, né? Para a gente ter uma batalha justa Então, beleza Ele começa aí com o Hariyama Dá para a gente usar aqui Eita, não, não dá não Bom, pegou o Bane, pelo menos Pegou o Bane Hariyama, mano Vamos mandar o Kiel aqui, mano Aqui ele tem Air Slash Vai matar ele numa só Beleza Altária, mano Vamos ficar e mandar aqui, ó O Dragon Pulse Eis, ele Mega Evoluiu Ele virou fada Um pós-twist O que é bom contra a fada Ou tesoura, né? Vou Mega Evoluir aqui, mano Quem manda o Iron Head Vamos usar uma Mega diferente Já que a gente tem acesso Vamos usar uma Mega diferente Infernape Calma aí que eu estou fazendo um erro aqui Deixando Deixando Um Scissor contra o Infernape, né, mano? A gente sabe completamente Que é um erro Dá para usar o Arabinho aqui no Rotom Meu, forte Ah, matou no Sandstorm Kendo, só finalizando o Flamethrower, por favor Giga If Eu mantive porque eu sou Buu Calma aí Avalon vai ter que ser Tu Resolife Ok, ele mandou o Rox Mas nada aqui não dê para resolver E Vaporam Contra o Vaporam Eu não sei o que usar não, na verdade Eu vou me arriscar a manter Mas ele vai mandar o Arorabim Quer ver? Não mandou Ok, morreu Ele ficou tentando se proteger ali Que nem um idiota E perdeu Uou Ficar menos investido em ganhar Na verdade Fez a batalha ser mais divertida De qualquer forma O professor encontrou Alguma informação Útil no Celanto Library Na livre lei de Celanto Aparentemente Tem algo chamado Key Tablet E chuta onde está localizado No Ignis Valley É isso mesmo A rota Que a gente acabou indo Depois de escapar do Apex Temple Os novos anciões Provavelmente vão tentar Conseguir o Key Tablet Vamos derrotar ele então Em vez de você ir custar Ok, então ele vai para lá E a gente vai no Ignis Valley Em busca do Key Tablet E, bom Eu não devia estar entrando em batalha agora Porque Estou com algumas baixas aqui Vamos Eu estou tentando usar O ataque errado, inclusive Tá bom Vamos tentar descobrir então Vou pegar um Red Shard Vamos pegar os itens aqui Mais Repel Será que a gente chega aqui Em algum lugar útil? Ou ainda é mais Mais rota? Ainda é mais rota Ok, a rota é bem maior Do que eu esperava Ok, Arbok Dá para ficar, eu acho É, estamos levando bem Opa, isso aqui não dá não Na verdade até dá o Shadow Ball, né Dá para usar o Shadow Ball Estamos tranquilos Aqui não tem nada Deve ter item secreto ali Tem Gabite aqui Legal Pena que eu não estou Não estou necessitando De um Garchomp Nem nada do tipo Mas seria legal de usar Confesso Mas o nosso time Já tem os tipos, né Então Nada de ficar colocando Pokémon que não precisa, né Hyper Potion Beleza, chegamos no final Ecos Town É a última cidade, né Antes da liga Tem um lugar para surf aqui Que chega em uma cachoeira Aqui deve ser o caminho Para a Victory Road, não é? Exatamente Aqui é o caminho da Victory Road Então a gente tem que conseguir O Waterfall Que deve ser vir aqui Para o Ignis Valley, né Que a gente deve ter Talvez não a última batalha Contra os New Elders Porque a gente precisa Do campeão, né Mas a gente deve Batalhar com os New Elders Ou alguma coisa Deve acontecer lá E a gente deve Conseguir o Waterfall Depois, né Aqui temos o que? Icos Ruins Ok Eu não sei o que tem aqui não Parece um negócio de unão, né E aqui é o Ignis Valley Que é o nosso objetivo Bom, eu vou encerrando por aqui Eu não sei exatamente Quanto tempo ficou Mas eu estou gravando Esse vídeo aqui em cima da hora Na verdade, né Então eu acho que está Um bom momento para a gente Encerrar, para pelo menos Garantir o vídeo de hoje Então vamos salvar aqui Então muito obrigado Quem não acompanha Esse vídeo aqui Espero que você gostou Se inscreve no canal Para deixar o acompanhamento dos vídeos Até a galera Falou!